E hoje eu vim até o MIS, Museu da Imagem e do Som, conhecer a exposição 90 em Folha, imagens de um Brasil moderno. Essa exposição foi feita em comemoração aos 90 anos da Folha de São Paulo e o Salada Mista veio conferir. A história do país se confunde com a história do jornal Folha de São Paulo, que ao longo desses 90 anos de atividades trouxe cultura, política, entretenimento e os principais fatos do dia a dia dos cidadãos de São Paulo e do mundo. Com um acervo fotográfico impressionante, a exposição mostra a evolução da publicação desde a criação do grupo editorial em 1921. A Folha, como você sabe, está comemorando 90 anos de existência. Com isso, a Folha reuniu ao longo desses 90 anos um valiosíssimo banco de dados. E é parte desse acervo, desse rico acervo, que está sendo exposto aqui no MIS. A gente optou por não limitar a exposição somente aqui no acervo fotográfico. E com isso, o visitante do MIS vai poder viajar por esses 90 anos de história, narrados em diferentes formas de linguagem. A exposição mostra, com os mais variados recursos, como é produzir um jornal diário que chega aos quatro cantos do país ao mesmo tempo. Por aqui, a interatividade chama a atenção e traz muita informação. Tem um painel com 90 páginas, 90 primeiras páginas, que contam aí toda essa história. Essas 90 páginas estão em tamanho natural. Então dá para o leitor perceber ali variações de tamanho físico, variação de tamanho da letra, qualidade até impressa. Tem um painel bastante legal e bastante didático sobre como é o fluxo da notícia dentro de uma redação. Sobretudo para visitantes que não têm afinidade com a área entender como uma notícia surge e que caminho ela percorre dentro da redação até virar produto final, quer seja no impresso ou nas plataformas digitais tão importantes hoje, como o iPad, o iPhone ou o site folha.com. Além de todos esses recursos, a exposição conta ainda com sessões de cinema, com filmes comentados por especialistas e selecionados pelo cineasta e diretor do MIS, André Sturm. Como era uma exposição dos 90 anos da Folha e a Folha é um jornal tão importante que cobriu toda essa história, a gente resolveu fazer então essa amostra de filmes que é um apanhado, claro que muito resumido, do cinema ao longo desses 90 anos. Então a gente procurou filmes que tenham sido marcantes em todas essas décadas, essas nove décadas e fizemos aí uma programação de aproximadamente 45 títulos diferentes. Então tem grandes filmes ou filmes que até não são tão incríveis, mas que foram muito importantes na época que eles estrearam. Como é que essas duas sessões elas se conversam? As imagens, o cinema, as gravuras, tem todo tipo de imagem contando a história da Folha. Como é que elas se conversam aqui dentro do MIS? Então foi feita uma exposição bastante extensa, bastante grande, tentando colocar todos esses aspectos do jornal, da Folha, a parte gráfica, a parte de quadrinhos, a parte de caricatura, a parte informativa, fotos, até mesmo mais recente, a Folha tem a TV Folha, então também imagens. Então tem esse apanhado grande da história da Folha, que é um apanhado da história do Brasil, da arte, da cultura, da informação, da política, de tudo, e essa programação de cinema em paralelo. Você gostaria de destacar algum filme que você goste muito em especial? Olha, é difícil, assim, posso destacar alguns. Agora, como fui eu que fiz a programação, são todos filmes que eu gosto bastante. Claro, alguns eu nem sou tão fã, é mais pela sua importância, mas a gente vai exibir, por exemplo, Zê, do Costa Gravas, que é um filme que eu adoro, vai exibir Cidade de Deus, que eu acho um filme incrível brasileiro, vai exibir Cidade Oculta, que é um filme dos anos 80, que influenciou todo o cinema paulista a partir dele. A primeira vez não, mas é um filme que retoma São Paulo como um personagem, a cidade, os seus personagens, tudo filmado à noite. Influenciou muito aquele que a gente chama de novo cinema paulista, um filme do Chico Botelho, um diretor que já faleceu, infelizmente. Enfim, vai ter O Fundo do Coração, do Coppola, que também é um filme muito particular. Enfim, é uma programação intensa, são pelo menos três ou quatro filmes toda semana, os filmes quinta-feira tem a sessão comentada, e depois de sexta a domingo tem várias sessões. A atualização de um jornal impresso nos dias de hoje tem que ser constante. Acompanhar as novas tecnologias e plataformas para se aproximar dos leitores mais modernos é um desafio de todos os dias. O jornal de qualidade é imprescindível cuidar também da parte digital. Hoje em dia tem uma demanda bastante grande de leitores que acompanham a notícia dia a dia nas plataformas online, e cada vez mais a Folha se preocupa em modernizar e aprofundar nas plataformas digitais e plataformas online. Bastante importante para os jornais cada dia mais. A Folha hoje disponibiliza todas as suas edições, desde a primeira, em 1921, se eu não me engano, até a atual, pela internet. Como é que foi fazer toda a digitalização desse material? Olha, o trabalho do Banco de Dados é incrível. Esse acervo conta com mais de 1 milhão e 800 mil páginas, onde o leitor pode consultar qualquer uma dessas páginas. Aqui na exposição, inclusive, tem alguns terminais com esse acesso liberado, onde o visitante pode fazer uma consulta rápida e ver, por exemplo, a data do seu aniversário, ou buscar uma data lá de 1920 e pouco, para ver como era o jornal. Evidente que foi um trabalho bastante grande do Banco de Dados e toda a equipe, mas um trabalho louvável pela qualidade e pelo serviço que presta a todos os leitores. Algumas imagens presentes nessa parte da exposição, denominada Cronologia Fotográfica, mostram momentos importantes da cidade de São Paulo e do país, desde a primeira fotografia impressa em um jornal, a fatos históricos e políticos, a partir de 1921. Essa cronologia fotográfica é um dos blocos que eu mais adoro na exposição. A gente pontuou cronologicamente, desde 1921, os principais acontecimentos históricos do país. E é curioso a gente ver como o começo da história, 1921 a 1930, as fotos, evidente, que têm qualidades ruins, não é? É um começo ali desse trabalho fotográfico no país, mas elas têm tanto conteúdo e demonstram tantos momentos importantes mesmo da nossa trajetória. Uma das fotos que eu mais gosto é uma que mostra um dos primeiros postos de gasolina da cidade, na Barão de Itapetininga, um posto pequeno, curioso, a imagem que tem até uma bicicleta estacionada no posto no lugar de um carro. E andando, se deparar com a primeira faixa de pedestre, inaugurada em São Paulo, por exemplo, mais para frente, fatos que a gente já teve muito contato, mais com a notícia, mas pouco com a imagem, como, por exemplo, o encontro de Jânio Quadros com o Che Guevara, aqui em São Paulo. E depois todas as fotos mais recentes, algumas fotos premiadas até pelo jornal. Então tem algumas coisas bastante curiosas na exposição, e nessa sequência cronológica e fotográfica, bastante interessante de ver. Um dos recursos mais utilizados e explicativos de um jornal é a infografia, que simplifica e esclarece dúvidas por meio das imagens. A exposição tem ali uma capacidade de mostrar como o jornalismo interage com diferentes tipos de arte. Então a gente vê a fotografia, que interage com o vídeo, com a infografia, como é esse bloco aqui, com as charges, os cartoons, com as artes plásticas, não é? São recursos, como a infografia, são recursos didáticos, que muitas vezes o leitor nem percebe no seu dia a dia. Mas que existe um esforço gigante, diário, para que o leitor compreenda melhor cada uma dessas notícias. Então, aqui na infografia a gente consegue ver um pouco desse material. Desde 1921, como a Folha utilizava esse recurso. Curiosíssimo ver a primeira infografia, o primeiro mapa publicado. Já em 1925, uma infografia sensacional que explicava ao leitor qual a melhor maneira de dirigir um carro, por exemplo. E a gente passa por todas as décadas com algumas das principais infografias. A gente tem algumas bastante interessantes que mostram como esse recurso, além de didático, pode causar sensações, algumas sensações aos leitores. Como essa, por exemplo, que explicava ao leitor como era a cápsula que os chilenos iam ser resgatados na mina no Chile. E, além de mostrar a cápsula, mostrava como eles estavam lá embaixo, como era a máquina que ia puxar essa cápsula, o mapa onde elas estavam. E, além de tudo, dava a circunferência desta cápsula, feita em tamanho natural. Então, o leitor podia ter ali uma sensação de tamanho do aperto que ia causar a subir dentro de um material desse. E por aí segue essa mostra de infografia, terminando com uma bem recente que explicava ali o tsunami e terremoto no Japão. Ocupando dois andares do Museu da Imagem e do Som, a exposição 90 em Folha, Imagens do Brasil Moderno, é uma ótima pedida para quem gosta de história, curiosidades, notícias antigas e atuais e quer saber como funciona todo o processo de produção de um dos jornais mais antigos e importantes do país. Música Música Música